Quarta-feira, dia de questão de concurso, onde a gente não só resolve aqui, mas também vê estratégias de como resolver de forma rápida e eficiente. Bora direto pra questão. Isso daqui é de 2016, banca UEG, pra Câmara de Itumbiara, contador legislativo, Carlos, tá? Em uma festa, havia 80 pessoas, sendo 75% delas homens, tá? Fácil calcular essa, hein? Assim, após a chegada de um grupo de mulheres, a porcentagem de homens presentes passou a ser de 40%. Logo, verifica-se que o total de mulheres que chegaram à festa foi de... e aí, quer esse número aí. Você tem 80 pessoas e quer descobrir quanto é 75% disso. Vai fazer o quê? 75% de 80. É a mesma coisa que fazer 75% vezes o número que você quer, que é 80, tá? Então, podemos aqui, ó, cancelar esse 0 com o 0 de baixo. O que que é isso, né? Quando a gente cancela, a gente tá fazendo isso, ó. Eu tô dividindo por 10 no seu numerador e no seu denominador. Eu dividindo 80 por 10 vai ficar 8. Eu dividindo 100 por 10 vai ficar 10, ok? Então, é isso que a gente fez. 75 vezes 8 dividido por 10 agora, né? Podemos simplificar mais ainda, pra não precisar fazer conta grande. Olha só que legal. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2 ainda, ó. O 8 dividido pelo 2 vai resultar 4. E esse 10 dividido por 2 resulta 5 no denominador. Esse 75 aqui eu vou só repetir, ok? 75 vezes 4 dividido por 5. Esse tipo de coisa é muito bom fazer quando a gente tá sem calculadora, porque facilita a vida num concurso público, a gente fazer conta mais rápida, né? 75 dividido por 5. Tá mais fácil fazer essa conta aqui também, né? Você tem 7 dividido por 5, resulta 1. Aí vai restar 2, né? E aí vai ficar 25, porque esse 2 que restou com o 5 vai ficar 25. Dividido por 5 resulta 5. Então, isso é a mesma coisa que 15. Quando a gente multiplicar 15 vezes 4, né? 4 vezes 5 vai resultar 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2 que foram 6. Então, assim a gente faz conta rapidão, sem calculadora. 60 é 75% de 80. Chegamos nessa resposta, ok? Bom, tem 80 pessoas no total, certo? Então, se 60 são homens, no início você tinha essa situação, ó. 60 homens e você tinha, como você tem 80 no total, 20 mulheres, ok? Aí o que acontece? Chega uma outra quantidade de mulheres aqui. A porcentagem de homens presentes passou a ser de 40% quando chegou essa quantidade de mulheres. E aí você tem que descobrir qual é essa quantidade de mulheres que chegou, certo? Bom, você tinha no início 60 mais 20, são 80 pessoas no total. E aí, chegou uma quantidade de mulheres que a gente desconhece. Qual é essa quantidade? Esse é o seu 100%, seu novo 100%, ok? E a quantidade de homens não mudou, ela continua sendo a mesma. É importante notar isso daqui, ó. Continuam sendo 60 homens, tá? Então, você continua tendo 60 homens, representando agora 40% desse total. Então, 60 está para 40%. Agora, a gente faz a multiplicação cruzada aqui, regrinha de 3, tá? Isso daqui é para quem gosta de pensar assim, ah, mas é só saber a regra de 3. Não, tem que saber aplicar a regra de 3 no enunciado. Isso daí é complicado. Então, temos aqui, ó, 80 mais M. Eu vou multiplicar todo esse 80 mais M, vezes o 40%. E o 60 eu vou multiplicar pelo 100. Então, vai ficar como isso, né? Fica assim, ó, 40 vezes 80 mais M é igual a 60 vezes 100, ou seja, 6.000. Podemos simplificar aqui, ó. Eu posso dividir dos dois lados por 10, para facilitar a vida, ó. Então, eu posso cortar esse zero aqui e esse zero aqui, beleza? Porque eu dividi 40 por 10, ficou só 4 aqui do lado esquerdo agora. E aí, a gente vai multiplicar agora, ó. 4 vezes 80 vai resultar, vou fazer 8 vezes 4, que é 32. E aí, tem um zero aqui do lado direito, vou repetir esse zero. Fica 320. E aí, 4 vezes o M, porque a gente tem que multiplicar por tudo aqui, né? Vai ficar 4M igual a 600. Olha que interessante aqui, ó. Podemos simplificar de novo. A gente tem que dividir todos os números por um mesmo valor, tá? Você pode, desde que você faça isso. Então, aqui você tem, ó, 320, 4, 600, todos são números pares. Eu posso dividir tudo isso daqui por 2? Posso, facilita a vida. Poderia dividir por um número maior, mas eu prefiro ir pelo mais básico, ó. 320 dividido por 2 vai resultar 160. 4 dividido por 2 vai resultar 2, M no caso, né? E 600 por 2 resulta 300. Posso simplificar mais uma vez dividindo por 2. 160 dividido por 2 vai ficar 80, mais 2M por 2 vai ficar M. E 300 por 2 vai ficar 150. Agora tá facinho de isolar o M ali, ó. Vou deixar o M do lado esquerdo do sinal de igual. E do lado direito vai ficar o 150 menos 80. Ou seja, 70. Essa é a quantidade aí de mulheres que chegou nessa festa aí. Pegaram 70 mulheres, opção D. Espero que você tenha gostado da resolução. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, beleza? E nós nos vemos na próxima quarta-feira com mais uma questão de concurso comentada. Um forte abraço e até lá. Falou!